Abusada 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 Ela vai bater Ela vai sentando Ela vai quingando Ela vai bater Ela vai quingando Ela vai sentando Abusadamente Ela vem batendo Ela vem quingando E ela vem tremendo Vem batendo Ela vem quingando Ela vem tremendo Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo por um E a partir desse momento Tá caindo por um Olha o tamanho dessa rádio